Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem som ao vivo com o músico Ander Ventura. Tu também fica por dentro dos projetos contemplados pelo Prodave das TVs públicas. Tem ainda um bate-papo sobre leituras dramáticas de textos espanhóis que integram a programação do Porto Alegre em cena. E começamos com artes visuais. A mostra fotográfica às cidades de Douglas Fischer fica encartada até domingo no Café do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E a venda das fotos vai ser revertida para o Centro de Integração da Criança Especial Kinder. São duas imagens que retratam a experiência urbana sob um olhar realista e sensível, entre cenas panorâmicas ou foco em detalhes. O Douglas tem um trabalho muito peculiar. Ele fala da cidade enquanto dominação da natureza pelo homem, enquanto elemento que propiciou a sedenterização da humanidade. E, ao mesmo tempo, ele fala do contexto urbano, da escala. Ele fala da referência da edificação na malha urbana enquanto obra de arte. Ele fala de identidade, orientabilidade e estímulo. Nós nos identificamos com os nossos lugares de nascimento. E isto está disponível em todos os lugares do planeta, em todas as cidades estão disponíveis estas informações. E, à medida que a gente vai se dando conta disso, nós temos segurança enquanto habitante, enquanto visitante, enquanto cidadão. Existe uma linha condutória do trabalho dele. É um olhar muito sensível a respeito do urbano. E, à medida que eu fui olhando o portfólio, que nós fomos conversando, isto já há um ano atrás, eu já estava muito interessado em trazer essa exposição para o café. Existe uma coerência no trabalho dele. E toda a edificação que a gente percebe ali, ele nos remota a algum estímulo já anterior que a gente já teve. São referências ou históricas ou modernas, mas sempre referências da arquitetura. Do ponto de vista do design da cidade, do desenho da cidade, da edificação, do contexto da edificação, isto é, à medida que o tempo passa, que nós vamos ter a noção disso. Enquanto ela, o enquanto urbano, enquanto a cidade como um todo, é a questão da escala. Eu acredito que as nossas cidades estão muito judiadas. Eu acho que até é uma reflexão que nós devíamos ter em relação a todos os que aqui chegaram, a questão do patrimônio histórico. É a nossa herança histórica, construída, e que a gente não está dando muito valor como devia. E dentro da programação do Festival Porto Alegre em Sena, acontece nesta sexta-feira um ciclo de leituras de textos espanhóis. E quem nos dá os detalhes é a Laura Bax, ela que é uma das produtoras do festival. Tudo bem, Laura? Tudo bom. Bacana que o festival tem essa diversidade, né? De trazer espetáculos, de teatro, dança e música, fazer oficinas e também propor encontros, né? Onde a gente possa conhecer textos que muitas vezes não chegam à cena aqui em Porto Alegre. É o caso desse festival. Esse projeto, na verdade, ele foi capitaneado pela Márcia Dias, que é do Tempo Festival do Rio de Janeiro. E ela propôs para outros quatro grandes festivais do país fazer uma parceria para tornar conhecidas a literatura dramática da Espanha, a nova literatura dramática da Espanha. Então, é uma parceria com esses festivais e ainda com a editora Cobogó, que vai estar lançando todos os dez textos que vão ser lidos. São dez textos que serão lidos, dois em cada festival. Aqui em Porto Alegre tem dois textos que vão ser lidos. Daí a ideia do projeto, eles convidam uma companhia local, na verdade, duas, uma para cada texto. Diretores de fora, que aqui vem o Márcio Meirelles de Salvador e o Pedro Brício do Rio de Janeiro. O Pedro Brício vai estar dirigindo a Companhia Extravagança com o texto Munchausen, da Luísa Kunilek, que está aí. A autora está aqui também. A Lucia Villanova, até me enganei. O Munchausen é da Lucia Villanova, que está aqui. A Luísa Kunilek não pôde vir aqui no festival, mas o texto dela vai estar sendo lido pela Usina do Trabalho do Ator com a direção do Márcio Meirelles. São muitas trocas, na realidade. São muitas trocas, é. E essas duas leituras vão acontecer. Eles estão agora já no processo de ensaios, em que a autora está acompanhando os ensaios. Então, a ideia é justa, assim, não é simplesmente uma leitura dramática que você dá na mão, escolhe atores e faz a leitura. Não, tem essa troca de saberes entre a autora, entre um diretor de fora. E aí, na sexta-feira, culmina com as leituras dramáticas, que vai ser na Bruno Kiefer. Tem umas às 19h30 e outras às 21h. E inicia às 18h30 com o lançamento dos livros da editora Cobogol, os livros dessa edição. E essas leituras são com a entrada franca? Entrada franca. Olha, muito legal. Essas leituras são a entrada franca. Mas, Laura, o festival também tem investido na formação, né? De artistas, músicos, atores, diretores, através das oficinas. Como é que foram as oficinas deste ano? Oficinas em si, oficinas no sentido clássico, foram poucas. Teve uma oficina com a própria Meredith, que rolou. E agora, semana que vem, rola uma com a Heli Hosing, que é uma atriz da Dinamarca, que veio aqui para dar uma oficina sobre a criação a partir de espaços da cidade, potencialidades urbanas. Então, vai acontecer de segunda a quarta da semana que vem. Mas o que tem acontecido de uma forma larga e que também integra essa ideia de troca de saberes é uma amostra dentro do Petrobras Cinepalco, que é uma ocupação que a gente está fazendo com filmes, com a temática do teatro dentro da Cinemateca Capitólio, que está linda, né? Então, tem uma amostra de filmes 35mm que rola na sala grande, mas, em paralelo, estão rolando debates a partir de vídeos e filmes e documentários sobre grandes companhias brasileiras patrocinadas pela Petrobras. Então, já teve a Companhia do Latão. Com a presença do Sérgio aqui. Com a presença do Sérgio, né? Que é o diretor da Companhia do Latão. Diretor da Companhia, criatura maravilhosa, né? Ele que prefacia o livro do Leman ali. A Companhia do Latão vai ser abordada de novo pelo Daniel Fraga na semana que vem. O Ruas da Comédia é um documentário feito a partir do Comédias do Trabalho, do espetáculo Comédias do Trabalho. Isso vai ser na semana que vem. Agora, amanhã, quarta, a Patrícia Fagundes aborda o Alice da Companhia Armazém. Na sexta, Daniela Aquino aborda o Galpão. Aí tem ainda, na outra semana, o Vertigem. Os espetáculos do Vertigem vão ter comentários de cada um dos espetáculos pela Cissa Requisigl, pelo Clóvis Massa e também pela Silvia Balestreri. Tudo ali na Cinemateca Capitólio. Tudo na Cinemateca Capitólio. Quem quiser pode entrar no site, tem na revista, no encarte final, que é o Cena Brasileira Contemporânea. Essa aqui é a revista com a programação total do festival, né? Na frente tem a programação dos espetáculos e no fundo tem o encarte onde tem a programação de cinema e de vídeo. Legal, Laura. Muito obrigado pela tua participação aqui. Sucesso aí. Eu que agradeço aqui a presença. E conheço agora duas novas exposições da Galeria Espaço Cultural da Duque. As mostras, conversas visuais e poesia de fio e pano sugerem uma investida criativa ao público. Obras do acervo da Galeria Duque ocupam o mesmo espaço dos trabalhos das artistas do Grupo Nós do Fio e Convidadas. Numa das paredes, só gravuras de Tomi Otaque, além de um espaço homenagem aos 100 anos de Bere Camargo. Entre a seleção de artistas que percorrem parte da história da arte do século XX, gravuras de Salvador Dalí, tapeçarias de Vasco Prado e Manabu Mabe e litografia de Juan Miró. O terceiro e o quarto andar da galeria reconhecem a contribuição das mulheres artistas. Uma exposição de trabalhos em tecido como suporte ao meio. A mostra, um resgate dos tradicionais e delicados fazeres femininos do tecer, tricotar, costurar, lembrando quando o espaço desse tipo de criação era exclusivamente delas. Tramas, texturas e linhas ajudam a contar a história da arte e das mulheres. E agora nós falamos sobre os projetos selecionados pelo Prodave das TVs públicas que foram recentemente divulgados. Converso agora com a Marina Volpato do Fundo Setorial do Audiovisual. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom, o projeto para fomentar a produção para a TV pública, com essa janela de exibição. Exatamente, Domílio. Esse é um projeto que se realiza graças a uma união de forças entre a Agência Nacional do Cinema, a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e as entidades que representam as TVs do campo público. Então, a BCcom representando as TVs comunitárias, a BTU representando as TVs universitárias e a ABPEC representando as TVs educativas e culturais. Então, na última semana, em Brasília, a gente teve a presença de todas essas entidades para poder divulgar o resultado desse edital, que ele contou com cinco edições regionais, uma em cada região do Brasil. E aqui na região sul, então, a gente tem o prazer de o escritório estar sediado dentro da TVE, aqui, que nos acolhe, e que também deu um apoio nas oficinas. As oficinas todas se realizaram aqui dentro da TVE. E a gente teve um resultado super bacana, tanto que já foi, nessa edição anunciada, a segunda edição do Prodávio das TVs Públicas. Então, em breve, novos editais aí. Bom, esse edital, o resultado foi super bom, porque teve muitos inscritos no Brasil todo. Foi um dos mais procurados dentro desse setor do audiovisual. Exatamente. Foi, na história do audiovisual, o edital que mais teve inscrições, foram 768 inscrições no Brasil todo. Dessas 768, 149 na região sul, aqui falando, então, dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Projeto que, nacionalmente, previa 60 milhões de investimento, isso? Exatamente. 60 milhões para o Brasil inteiro, dividido equanimamente entre as regiões. Então, cada região contou com o valor de 12 milhões para poder produzir os seus projetos. Da região sul, um dos estados que mais aprovou foi o Paraná. Mas aqui no Rio Grande do Sul, quantos projetos foram aprovados? E, tipo, para ratear esse dinheiro todo? Sim, a gente tem seis projetos aqui do Rio Grande do Sul, nove do Paraná e três de Santa Catarina. Importante dizer que o critério de seleção, todos os estados tiveram o mesmo tratamento. Então, considerou-se muito a qualidade dos projetos. Primeiro, eles passaram por uma triagem documental, depois por uma triagem técnica com pareceristas externos e depois a decisão final que foi da comissão de seleção, com representantes de todas as entidades. Então, assim, é muito importante que se diga isso, assim, que a gente não teve um estabelecimento de cotas por estado e considerou-se mesmo a qualidade dos projetos. E aí está o nosso resultado. Mas aí a próxima edição, que os produtores venham com mais projetos. Bom, dos projetos, qual é o perfil desses projetos? Quantos projetos foram aprovados? Acabou de falar, eu já esqueci. Quantos projetos foram meus aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul foram seis e para a região sul a gente tem 18 projetos aprovados. Dos nossos projetos aqui no Rio Grande do Sul, qual foi o perfil desses projetos? Porque tem vários perfis, tem mais voltado a público. Como é para a TV pública, tem projetos com perfil de público infantil, com público jovem, público adulto. Qual é o perfil desses projetos do Rio Grande do Sul? A gente tem projetos para público adulto, de documentários, séries documentais. Temos um documentário telefilme também. E temos uma série de ficção também. A gente está vendo imagens de um dos projetos aprovados que tem a intenção de mostrar como funcionam os processos, ou pelo menos parte desses movimentos de ocupação urbana, de espaços públicos, de festas e coisas nesse sentido. Exatamente. Esses perfis de programação foram definidos já no edital e em cima disso os produtores criaram projetos. Então, outra coisa importante de dizer é que vários projetos foram criados especificamente para esse edital e também com base numa demanda das TVs públicas. Então, esse edital surge lá atrás, no Fórum Nacional de TVs Públicas, onde as TVs manifestaram essa vontade de ter uma programação oriunda da produção independente. Então, com base nisso é que essas entidades todas se reuniram, reuniram seus esforços para poder formatar uma linha com propostas de programação específicas para as TVs comunitárias, universitárias e educativas e culturais. E aí a gente tem, enfim, só um teaser do que vem por aí. Esse é o projeto Ruas em Transe, da Bandits, aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, então... Marina, dessa fase de projetos, já agora temos projetos aprovados, a ideia é que esses materiais estais sejam sendo veiculados na TV pública, quando, mais ou menos? É a partir do final do ano que vem. Essa é a previsão, o início da exibição desses materiais. Certo, obrigado, Marina. E hoje o nosso som ao vivo é com o músico Ander Ventura. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Ander. Muito obrigado, bom dia a todos, bom almoço para quem está almoçando. Bom, vamos fazer uma trilha sonora para o almoço, então, começando já com a primeira música? Tranquilo, manda o de você. Gosto de olhar nos seus olhos e ver que está tudo bem, mesmo com o coração partido e promessas não cumpridas. Gosto de ficar ao seu lado, só para lhe ouvir, mesmo que eu haja como um tolo. E fale por falar, nem sempre eu posso ajudar. Às vezes, eu tento ser especial, eu juro, eu busco. Difícil é ser normal, mas no fim das contas, quem está aí ao seu lado sou eu. Talvez seu dia não tenha sido fácil E eu não pude instalar Ou você não esteja muito bem Mas ninguém percebeu A casca que criou Foi pra se proteger Eu vou comprar Um manual Pra tentar te entender Nem sempre Eu posso ajudar Às vezes Tento ser especial Tento ser especial Eu juro Eu busco Difícil é ser normal Mas no fim das contas, quem está aí ao seu lado Ao seu lado Sou eu Hoje no Estação Cultura O Vander Ventura apresentando O Vander Ventura apresentando Suas músicas Na realidade, sempre tenta trabalhar Essa questão do cotidiano Para dentro da Musicando isso, né, Vander? Essa é a ideia? Isso, isso mesmo Eu trabalho praticamente 90% Só com música própria E daí estou tentando migrar Para Porto Alegre A região do Vale dos Sinos Eu sou de Novo Hamburgo É um pouco mais restrito Assim, os bares As coisas em música própria Daí estou buscando a oportunidade A Porto Alegre tem feito Um movimento bem forte Com relação à música autoral E principalmente Essa questão Dessas roupagens Mais o compositor Apresentando sua música Ao próprio violão Novo Hamburgo É um pouco mais difícil De colocar isso Sim, um pouco mais difícil Normalmente se trabalha mais Através de festivais lá, né E daí os músicos Trabalham mais em bares Daí tem que tocar Umas três horas De música cover E tocar uma no meio Ali de música própria E daí como não é minha intenção Daí eu estou gravando Finalizando meu CD agora, né Que eu provavelmente Lanço em novembro No início de novembro Espero que dê tudo certo E daí quero criar um clipe E tudo mais Que o músico hoje em dia Tem que pensar onde investir Todas essas outras ferramentas Que estão somente com a web, né Sim E hoje em dia Tu tem que pensar Como se é músico independente Tu tem que pensar Onde tu vai investir Para tu ter o maior retorno Que é alcançar O maior número de pessoas possíveis Que ouçam tua música, né Ander, esse trabalho Que tu está em composição Está terminando ele Tu também apresenta As tuas músicas Com uma outra roupagem Além do próprio violão Tu tem uma característica Mais pop, às vezes com banda Como é que está sendo O processo desse CD Como é que ele está vindo Ele está vindo com banda Ele está vindo com parcerias Como é que estão sendo os arranjos É, como eu trabalhei até então Só com banda No final do ano passado Que eu saí de banda, né Daí eu resolvi trabalhar Esse CD em específico Só com música, violão e voz Para ter a roupagem Que eu apresento no palco E daí Provavelmente vou pegar A participação especial De uns três músicos Mas mesmo assim Não vou trabalhar com o Power Trio Vou trabalhar sozinho E quando surgir a oportunidade Posteriormente Num próximo CD Talvez eu crie um trabalho Com banda Excelente, Ander O Ander está com o material No Toque no Brasil Que é uma plataforma Bem interessante também De festivais E também Que disponibiliza a música Para que as pessoas Escutem letras Uma série de coisas Que é o www.anderventura.tnb.arte.br O Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Mas a gente fica Com um pouco mais Da música do Ander Ventura Obrigado Ander pela presença Obrigado Obrigado a todos Não me olha assim Se não me quer mais Não é o que seu olhar Está me dizendo Não sorri assim Não me dê carinho Depois quem entende Tudo errado sou eu Talvez seja um chato Por tentar lutar Mesmo que da sua boca Eu ouço ou não Mas me desespero Por deixar parte Pela porta chance De quem sabe um dia Ser feliz Um fim assim Dia de sol Você cuidar de mim Eu de você Um fim assim Dia de sol Você cuidar de mim Eu de você Não me olha assim Se não me quer mais Não é o que seu olhar Está me dizendo Não sorri assim Não me dê carinho Depois quem entende Tudo errado sou eu Talvez seja um chato Por tentar lutar Mesmo que da sua boca Eu ouço ou não Mas me desespero Por deixar parte Pela porta chance De quem sabe um dia Ser feliz Um fim assim Dia de sol Você cuidar de mim Eu de você Um fim assim Dia de sol Você cuidar de mim Eu de você Quem sabe se Não olhar pra trás As coisas boas Vem e tanto faz Quem sabe se Não olhar pra trás